Olá pessoas bem nutridas, essa é uma sequência de conteúdos que acontecem todas as noites ou quase todas as noites onde eu entrevisto pessoas que aplicaram o método Você no Controle, onde eu ensino passo a passo para vencer a síndrome fúngica e entram aqui para contar a sua história, para mostrar para vocês como foi a trajetória para impulsionar e eu falo sempre isso aqui de coração, eu sou muito grata a todas as pessoas que topam entrar aqui disponibilizam o seu tempo, tempo é vida né gente, então separam o tempo delas para entrarem aqui ao vivo para conversar, para contar, falar aquilo que sentia, como está se sentindo agora, quais foram as dificuldades até entrar, até chegar ao método, então é essa a intenção aí das entrevistas com as bem nutridas ótima noite para vocês e para quem não está sabendo, domingo começa o nosso evento, a semana Você no Controle onde eu vou mostrar para vocês uma forma ali eficaz, um passo a passo inicial para você vencer o super crescimento de fungos Ah Sheila, não sei se eu tenho, não entendi direito se eu estou com desbiose, se eu tenho síndrome fúngica como que eu identifico esses sinais e sintomas, de qualquer forma, entra no evento porque a gente vai aplicar testes você vai entender todo o passo a passo, então é um evento completo para realmente você identificar a dinâmica da coisa que está acontecendo aí do outro lado que até agora você não conseguiu resolver da forma comum, tá bem? como que eu digo, medicamentosa deixa eu esperar aqui a Thalita entrar quando você estiver aqui, manda um oi para mim, tá bom? que aí eu incluo você aqui, ah, já achei peraí Thalita, coloca aqui para eu adicionar você na live, tá? porque eu não estou conseguindo clicar no seu Instagram, talvez seja alguma coisa da ferramenta deixa eu tentar aqui agora vai deu certo Oi Thalita tudo bem? tudo ótimo muito obrigada pelo seu tempo imagina por ter se organizado para entrar aqui ao vivo para se abrir e contar uma parte da sua história fico muito grata pela sua disponibilidade, viu? imagina, eu que agradeço Thalita, sinta-se em casa à vontade que a gente vai conversar de uma forma aí que do jeito mais confortável para você e fique à vontade para contar aquilo que você sente confortável conte para a gente de onde você fala e um resumo da sua história eu falo de São Vicente, São Paulo então, eu comecei assim, eu nunca fui uma criança muito fácil com alimentação sempre fui muito fresca, muito e com uns 12 anos mais ou menos, eu comecei a ter psoríase no couro cabeludo e aí comecei a tratar com corticoide de uso tópico, né? desde os 12 anos e a dermatologista eu ia mas assim, eu tratava passava, sei lá dois, três anos e voltava então, eu tinha um descanso uma folga, né? mas a dermatologista sempre falava que era psicológico e eu sempre fui estressada mesmo desde criança, eu era uma criança estressadinha, bravinha então, fazia sentido, né? e doenças de pele normalmente tem muito esse fundo, né? emocional e aí, eu fui tratando era com shampoo e com corticoide de uso tópico só que eu fui ficando adulta e aí, a gente vai ficando mais estressada, né? e aí, o intervalo ia diminuindo e eu comecei a usar esse corticoide sempre Italita, quando você fala assim a questão do estresse o que que você considera? que você olhava lá pra trás que você considerava estresse e hoje, você identifica como estresse que você não consegue controlar esse estresse você sente que você não controlava esse estresse? é, porque quando a gente é mais nova a gente não sabe muito bem lidar com as emoções a gente tá aprendendo, né? e tudo vai se eu era contrariada já me gerava uma raivinha se alguém mexesse, sei lá com a minha irmã já me deixava brava, entendeu? essas coisas mexiam com o meu emocional e eu sempre fui meio esponjinha, assim, do meio até hoje eu sou um pouco esponjinha do meio absorvo, sabe? essas emoções das pessoas então, isso acaba afetando, né? hoje, eu consigo, na maioria do tempo separar um pouco isso não 100%, né? porque a gente é humano mas quando eu era mais nova era muito mais difícil entendi e aí você você fazia vínculo disso agora na fase adulta você sente que essa questão das emoções impacta na sua alimentação? ah, impacta quando eu tô vai, quando eu passo por algum estresse às vezes eu como mais mas hoje, assim pra dar um vai, um desconto quando eu tô, assim, muito ansiosa eu vou comer antes eu ia comer doce era doce era massa era um carboidrato refinadão assim, né? hoje, quando eu tô ansiosa e vou comer muito eu vou comer fruta tá? eu tô ansiosa eu vou comer fruta pronto e aí eu como, assim eu me sinto, né? é um pouco estufada porque fruto também enche tem líquido tem fibra, né? mas eu vou pra outro caminho diferente do caminho que eu ia antes, né? às vezes até um chocolate mas um chocolate amargo o bom no chocolate é o leite, né? entendi não, maravilha e eu te cortei você tava contando da questão do couro cabeludo que você ia na médica é, então e aí era isso e aí chegou uma hora que eu nem ia mais porque eu já sabia o que tinha que fazer eu já sabia o shampoo que eu tinha que comprar tinha umas duas três opções de shampoos que detonavam o cabelo, né? mas era o que eu tinha que usar e esse corticódico que era de uso tópico então eu já sabia o que era então chegou uma hora que eu não ia mais na médica eu já sabia o que usar, né? isso foi durante quanto tempo, Thalita? ah eu tô com 35 desde os 12 mais de 20 anos aí nessa até até o começo do ano eu tava usando porque antes os intervalos eram maiores depois os intervalos foram ficando mais curtos esse tempo de pausa assim de de dar as crises e aí caía muito o cabelo né? consequência porque abafa o couro cabeludo né? aí o cabelo cai e e você durante esses anos você você percebia outros sinais e sintomas característicos? então eu tive eu cedo também comecei a tomar anticoncepcional que aí já mexe com tudo, né? então eu engordei e fiquei inchada e aí foi acho que foi juntando a bola de neve porque aí você entra na adolescência o médico te taca logo o anticoncepcional que é pra evitar a gravidez e pra melhorar a pele porque eu tinha acne também, né? eu tive ovário policístico consequentemente a acne então veio o pacote do anticoncepcional que fechava, né? era a solução perfeita, né? e aí com 30 eu resolvi parar de tomar anticoncepcional aí o cabelo caiu aí que eu vi que era caí porque aí eu já não tinha tanto problema de acne e o meu cabelo caía razoável quando eu parei o anticoncepcional aí a pele encheu de acne aí o cabelo não parava mais na cabeça mas consequentemente eu consegui consegui emagrecer mais rápido porque também na época da adolescência quando eu comecei a tomar anticoncepcional eu ganhei muito peso então logo depois eu comecei a tomar remédio pra emagrecer aqueles da receitinha azul tomei aquilo então eu vivia no efeito sanfona eu emagrecia com remédio e depois engordava emagrecia e engordava quando eu parei o anticoncepcional eu percebi que eu ia pra academia e ganhava a massa mais rápido e perdia peso mais rápido só que minha pele e meu cabelo né e aí vivia nessa nessa balança o que que eu faço ganho peso e fico com a pele boa ou né ganho mais massa e mais massa magra e perco gordura aí você entra nessa balança você não sabe o que fazer né e quando você vinculou isso com síndrome fúngica foi em algum evento você lembra onde você você falou assim nossa eu acho que o que eu senti algumas coisas tem relação com com fungos então eu não lembro exatamente em que momento mas foi muito por acaso eu não sei se era uma amiga minha que te seguia e aí eu caí no seu instagram e eu comecei a assistir aí eu falei assim faz porque assim eu sou técnica em nutrição então eu tenho uma um conhecimento né e eu já há dois anos eu tirei um pólipo do estômago que eu me alimentava muito mal casa de ferreira e espeto de pau era totalmente o meu ditado e eu tirei um pólipo do estômago há dois anos exatamente há dois anos e aí eu falei não dá mais não dá pra continuar vivendo desse jeito então a minha alimentação já tinha mudado muito só que eu eu tava numa monotonia alimentar assim sabe as frutas sempre as mesmas os legumes que eu quase não gostava de nenhum então eu ficava sempre nos mesmos e aí depois que eu entrei no método eu falei não não gosta vai comer mesmo assim até começar a gostar e aí eu colocava no meu prato comia assim com muito custo e hoje eu como praticamente de tudo né porque você tem que habituar seu paladar você não vai gostar de primeira do brócolis da coverflor não vai pra quem não tem né o paladar porque até chegar nesse nível que você tá que já é avançado de ter essa percepção do valor nutricional você passou por estágios e dentro desses estágios que foi até o momento da cirurgia que foi a última gota ali do copo né que foi a virada aí você teve alguma coisa assim que você falou assim não agora eu preciso controlar esses sinais e sintomas teve algum algum conjunto de sinais e sintomas específicos que você falou assim não esses daqui eu não quero mais pra minha vida então foi essa questão porque eu tava com a pele ruim porque assim ano passado entre o meio do ano passado e o começo desse ano eu tomei antibiótico três vezes então eu já sabia de toda né toda a desregulada que o antibiótico dava e eu tomei antibiótico pra pele por causa da acne no meio do ano passado e no final do ano eu tive covid era o mesmo antibiótico que eles estão dando pra pele né esse protocolo que eles fazem aí eu tomei no final do ano no final do ano beleza quando foi no começo do ano eu perdi meu pai e aí minha pele que tava perfeita com estresse estourou toda de novo e aí eu corri na médica e pedi o antibiótico de novo então já aí dessa vez eu tive uma crise de candidíase porque nenhum corpo aguenta tanto antibiótico assim né e aí juntou tudo isso juntou a pele a unha minhas unhas minhas unhas sempre foram muito fortes sempre cresciam muito rápido e tava quebrando descamando então os meus eram eram de pele mesmo era unha pele cabelo meu cabelo caia muito eu no banho penteava assim com o condicionador e caia pencas assim pencas e pencas hoje meu cabelo sei lá acho que cai uns 10 15 fios assim no banho a unha ainda não tá 100% minha unha ainda tá ela cresce bem rápido mas ainda tá fraca agora minha pele melhorou uns 80% o cabelo também eu acho que o cabelo tá normal eu considero normal porque todo mundo perde né é natural ter a troca de fios mas eu acho que o start que me deu assim mesmo foi isso não tava dando né eu tinha cuidados assim paliativos com a pele de argi lóleo essencial mas era por fora eu precisava tratar por dentro né perfeito primeiro e foi bem foi bem esse esse ponto que eu acabei identificando que eu nem você não tinha comentado ainda que teve um start lá atrás depois veio essa onda de antibióticos aí que você falou assim não agora agora não vou continuar mais assim é porque da última da última vez que eu fiz esse protocolo com antibiótico ele não resolveu da primeira vez foi perfeito da segunda vez eu tomei e não resolveu e aí eu pensei caramba eu dei essa carga de novo de antibiótico pro meu corpo e não resolveu não é assim né que eu vou não é assim que vai dar vai dar resultado e a dermatologista chegou a conversar com você quando ela fez essa prescrição porque ela já tinha uma intimidade com você eu acredito por conta das consultas não então é eu já tinha mudado de dermatologista já não era mais a mesma essa já é outra não é a que me acompanhava desde a infância mas ela quis ela quis que eu tomasse sabe aquele outro remédio que ataca o fígado que é uma beleza ela queria que eu tomasse esse você tem que fazer um acompanhamento bem rigoroso e aí eu me recorri isso então tava entre esse medicamento e voltava o anticoncepcional eu falei nenhum dos dois nem pensar aí ela me ofereceu um antibiótico falou só por um mês você vai fazer três ciclos de três dias três por uma semana três aí eu falei assim então tá então isso eu faço da primeira vez foi maravilhoso quando voltou já não resolveu mais é o biofilme exatamente e agora agora vamos vamos contar aí como que foi o depois você percebeu esse conjunto de sinais e sintomas fez aí o uso da medicação para o momento de emergência entrou no método você entrou no método quando Thalita? foi final de maio finalzinho de maio vai fazer quatro meses você chegou a participar do evento? o primeiro assim que tinha vários né eu assisti alguns só não assisti todos entendi você foi acompanhando algumas partes é entendi e agora como que você tá se sentindo você pensando nos sinais e sintomas que te incomodavam o que já melhorou que você fala assim nossa já estou muito avançada e e quantos por cento né você se você conseguir colocar uma nota pra ficar mais fácil como que você tava antes como que você tá se sentindo agora então de do que me incomodava real que eram esses sintomas de pele eu acho que acne eu melhorei sei lá uns 80 90% de vez em quando aparece o cabelo eu acho que sei lá 99% eu diria até 100 né porque eu acho que o que cai hoje é aceitável é normal a unha ela tá crescendo bem rápido mas ainda tá fraca então eu diria que uns 60 70% agora uma coisa que assim todo mundo comenta sei lá a pessoa fica sem me ver um, dois meses e comenta é que eu emagreci demais aí falo mas você não tá comendo minha mãe você não tá comendo você precisa comer até quando você vai ficar nisso eu falo assim mãe vou te mandar foto dos meus pratos é muita comida eu acabo o almoço eu tô assim nossa comi tudo isso eu como muito é que mudou a composição antes eu comia muito feijão eu dei uma tirada das leguminosas porque eu achava que tava me sensibilizando eu quero ir reintroduzindo ainda né eu comprei só que ainda não fiz as suas fotos você manda o conjunto de todas certo? é eu vou tirando várias eu vejo as suas fotos é chega no final de semana eu coloco eu vejo e aí eu vou agora eu quero reintroduzindo as leguminosas talvez o feijão talvez o feijão não reintroduza deixe pra sei lá se eu for comer na casa de alguém talvez eu evite agora lentilha grão de bico eu quero reintroduzir mas eu comia muito feijão e me estufava né então eu acho que eu perdi peso sim mas eu fiz bioimpedância logo no começo acho que com duas semanas e fiz semana passada eu perdi bastante peso massa magra eu não ganhei muita porque eu acho que eu perdi no início do método eu ia pra academia mas não pegava peso era tipo uma fisioterapia né só pra não ficar parada mas no balanço geral eu ganhei um pouco de massa massa magra né eu acho que o que eu perdi no começo eu recuperei e ainda ganhei mais um pouco mas a porcentagem de gordura eu perdi bastante então quem me vê acha que eu não tô comendo e aí quando eu falo que eu não fiz pra emagrecer que eu fiz por outros motivos ninguém acredita eu falo gente toda vez que eu emagreci por estética puramente estética eu voltei dessa vez não foi por estética dessa vez foi pra cuidar de mim né pra eu ficar bem e foi consequência não busquei isso né maravilha foi a mesma coisa que eu senti também durante o meu processo eu senti exatamente isso que você sentiu foi uma foi uma consequência e quando as pessoas me encontravam também tinham essa mesma sensação falaram nossa você tá muito mais magra né mas não foi proposital é o meu biotipo na verdade eu acredito que o seu biotipo também é esse é assim quando eu era adolescente eu nunca fui totalmente magra mas eu eu tinha um corpo assim normal sabe né não era gorda não era magra mas assim hoje em quilos eu tô com o mesmo peso de quando eu tinha 14 anos só que hoje eu tenho massa massa magra e naquela época eu não tinha por mais que eu não fosse tão sedentária né mas eu não fazia exercício de força eu era preguiçozinha pra essas coisas eu fazia outros tipos de coisa né mas o que as pessoas notam é isso que eu emagreci muito e acham que eu tô sem comer você tem que comer que eu sei o que é e antes você estava desnutrida você não ia conseguir pegar peso mesmo né então você consegue agora ganhar massa muscular porque você você consegue nutrir o seu corpo para isso e você pode falar e eu não pego assim eu não pego pesado na academia hoje eu pego mais peso do que eu tava no início do método né pra porque eu tava pegando bem leve mesmo no início hoje eu tô indo mais no meu limite mas eu não pego peso 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 e não tomo coisa pra ganhar massa assim o que eu tomo é pra complementar a minha alimentação mas eu não não tomo mais e tô conseguindo ganhar massa mesmo assim Ai que maravilha e você sabe quanto de de gordura e quanto de massa magra você evoluiu? Putz eu acho é eu tenho aqui no aplicativo acho que foi acho que deu 2% a mais de massa magra e 4% menos de gordura uma coisa assim Maravilha foi mais ou menos isso e quando você começou você tinha já essa expectativa ou foi algo que você falou assim nossa tá está acontecendo coisas que não estavam dentro da minha expectativa eu vou confessar que eu não imaginei que eu fosse emagrecer porque eu tinha um estilo mais mais pro low carb assim não era low carb mas era mais pro low carb a minha ingesta de carboidrato era bem baixa e quando eu entrei no método eu aumentei porque eu comecei a consumir muito mais fruta eu consumia sei lá de 2 a 3 porções de fruta de repente sei lá eu tava consumindo mais de 6 7 sabe eu consumia muita fruta e comecei a consumir mandioca e batata doce que eu consumia bem pouco era bem esporádico e eu comecei a consumir bem mais então eu achei que eu fosse ganhar peso e foi ao contrário eu diminui pois é eu acho que eu acho que o que estava meio que me inflamando eram as leguminosas mesmo eu acho que eu devo ter uma principalmente o feijão que era o que eu consumia mais no dia a dia e aí essa questão das leguminosas é muito de fase mesmo como você passou por 3 3 usos de antibiótico qualquer coisa a sensibilidade pode aumentar então às vezes pequenas substâncias que em uma fase depois de 6 meses que você usou o antibiótico não vai fazer nada com o seu corpo na fase pós uso de antibiótico pode te gerar um desconforto e agora nessa fase que você está de ápice que agora você já está no outro nível colhendo massa magra que já é um nível avançado porque quem tenta ganhar massa magra sabe o quanto que é difícil você olhando assim para trás você teria hoje com a sua visão com tudo aquilo que você já tem de bagagem que antes você não conseguia visualizar você teria antecipado alguma coisa ter feito alguma coisa diferente se você pudesse né eu digo isso porque tem pessoas que vão assistir esse conteúdo inclusive depois e muitas delas ficam pensando de que o processo vai ser muito difícil de que o começar depois dá na mesma do que começar agora de que o corpo o corpo ele vai estar sempre na mesma fase porque por mais que a gente passe pelo processo de envelhecimento a cada ano a gente não percebe esse envelhecimento né eu acho que assim teve conhecimento começa porque assim eu lembro que eu assinei no domingo à noite na segunda eu estava começando eu tinha maçã na minha geladeira que maçã é uma coisa que a gente evita no ciclo 21 né que deve evitar no ciclo 21 eu tinha maçã na minha geladeira eu falei assim eu vou começar com o que eu tenho se eu tenho a maçã não vou deixar ela estragar eu vou comer ela até acabar mas as outras coisas que eu posso ir modificando eu vou modificando agora então eu assinei no domingo na segunda eu estava começando no segundo no café da manhã comecei com o que eu tinha que maravilhosa e eu acho que se teve conhecimento você cai com o dia dentro e vai fundo né eu acho que quanto antes você começar mais cedo você colhe os frutos né sim perfeito e a questão da sua visão assim de adaptação pra você eu vejo que é muito claro então ah eu não consigo fazer isso agora então eu vou lá e substituo por isso eu vejo que você já tem essa agilidade em executar que muitas vezes por um começo ou às vezes pela experiência inicial da pessoa com contato com alimento com uma comida que muitas vezes não fez parte ali da história pode gerar um pouco de dificuldade como você mesmo disse né você vem já de uma bagagem que você já tinha entrado em contato então pra você o processo talvez tenha sido um pouco mais claro mas ele é fácil pra todo mundo desde que seja é tem um tempinho ali separado pra aprender entender o que está acontecendo assim como você fez em diversos momentos pra acompanhar o conteúdo eu tô falando meio de eleito que tá com um retorno aqui pra mim e aí eu me escuto eu falando e aí e aí tá misturando a minha voz duas vozes é por isso que eu tô com eleito na fala ah Thalita muito muito legal escutar a sua história eu tô muito feliz com o seu resultado e saber que você passou por tantas coisas desde muito nova eu também tenho essa experiência então eu sei o que é os incômodos da pele que não são diferentes de quem tem incômodo vulvo vaginal intestinal porque são dores né então todos nós temos as nossas dores e não tem dor maior dor menor é dor é incômodo né então eu tô muito feliz em saber e muito feliz em ver os seus pratos também porque eu acompanho lá suas sequências suas canequinhas é muito lindo acompanhar eu gosto de tirar porque quando eu vejo que eu tô repetindo muito alimento eu mesma volto vejo que eu comi sei lá um mês e aí vou resgatando né porque às vezes você entra no automático aí eu resgato então tirar foto pra mim me ajuda eu criei um álbum no meu celular só com as fotos do que eu como pra eu mesma consultar nossa maravilhosa eu hoje eu tava até olhando as fotos antigas por conta do evento que vai ter final de semana e eu tava organizando a apresentação e tudo mais e aí eu vi as fotos de quando eu fiz quando eu estava aplicando então isso é muito valioso a gente olhar ali porque não é uma questão de você ficar se fiscalizando mas e sim pra você ter esse comparativo da mesma forma da questão da composição corporal né você fez a análise percebeu aí sua evolução isso é muito importante né a gente comparar o nosso prato com o nosso próprio prato nosso corpo com o nosso próprio corpo e isso é muito positivo e se inspirar nos outros né então a inspiração que é que eu vejo lá que eu vejo que vocês fazem de maneira muito sábia né então uma troca muito produtiva bom Thalita muito obrigada viu por contar da sua da sua história que você continue aí colhendo frutos que não vai ser ao contrário eu tenho certeza e seguimos continuamos lá dentro da plataforma um grande beijo boa noite beijo obrigada viu imagina obrigada a você beijo tchau tchau beijo tchau tchau